Oi pessoal, tudo bem? A gente acabou de receber aqui uma encomenda que foi enviada pelo nosso patrocinador, apoiadora, a Bec Butch. A gente nem esperava que fosse chegar tão cedo e... Achei que demoraria mais, ele chegou de certeza pra nós. É, a gente tá super curioso pra abrir aqui e ver o que a gente recebeu. Deixa eu buscar uma tesoura pra abrir a caixa. Muito legal, vamos lá. Ah, que massa. O Thomas vai ajudar também. É, Thomas, sai fora, senão eu vou cortar teu rabo. Olha só. Que massa. Vamos tirar tudo e depois a gente abre. Isso, depois a gente abre. Tira, não pode abrir primeiro, aí eu deixo. Ai, tem as camisetas, olha que lindas. Depois a gente abre, ó, duas camisetas. Botas, muito tops. Ai, meias. Aqui tem as meias da Mac Boots. Pô, legal mesmo. Gente, a Mac Boots é especializada em botas pra caminhada, pra trekking, pra trilha. Olha que lindo. Muito top. Ai, que lindo. Olha só que legal. Ah, muito legal, hein. Pô, bonito os botas pra caminhada. Ó, show, show. Ai, as botas, super botas pra trilha que são impermeáveis. Ai, que massa. Nossa, bem legal. Ih, mas vamos provar? Vamos. O legal é que a gente nem tava esperando isso pra agora, achando que é, né? Sim, a gente imaginou que viria depois do dia 30. E já chegou de surpresa. Tá, essa aqui, acho que a preta é a sua, né? Pô, que top. Nossa Senhora. Ah, que power. Muito top o negócio. Que show. Cara, você tá um grande. Olha que linda. Que massa, cara. Muito linda, muito linda. Animal. Quer ver? Ah, não, amor. Isso aqui é a rede. Ah, rede. Ai, que massa. Pode crer. Eu tinha esquecido da rede. É a rede. Que legal. Olha que pequenininha que ela fica, gente. Isso aqui é uma rede. Que bacana. Rede de descanso. Ah, sim. E aquilo ali que veio é pra pendurar a rede. Você ainda tá aqui, provavelmente. E amarra na árvore. Prende na árvore. Deve ser, né? Ó, é uma rede. Que massa. Pô, top mesmo. Que legal. Ela é leve, seca rápido. Seca rápido. Fica pequenininho. Ótimo, ótimo pra viagem. Isso aqui vai ser pros dias de piquenique. Embaixo das árvores. E se num lugar que me sobra. Depois eu toco. Bem tranquilinho. Olha que lindas camisetas. Papete pra verão. Meio camufladas. Tamanho quarenta. Bom pra esconder dos ursos. Ó, bacana. Meu, é muito lindo esse sapato. Chico, muito lindo. Nossa, muito bonito. Muito lindo. Bem legal. Pô, bacana mesmo. Que confortável. Parece ser super macio. Bom, mas não é pra morrer nem pra comer as coisas. Tem um solado legal, com trava, pra não derrubar. Muito legal. É bem bacana. Essa é a minha batata de trilha. Ô, lindo. Com travas, quer dizer, não tem como escorregar, cair. E elas são invermeáveis. Que massa. Show. Olha essa sola. Isso aí serve até com arma, né? Muito animal. Já vai pôr chulé na meia? Não, só vou provar. Meu pé não tem chulé. Ó, faladorzinho. Tu é bem faladorzinho. Já vai contaminar todo o equipamento. É bom combinar com tudo. E uma bota com a trilha. E aí, nossa. Aí, o fato ser... Não, o fato ser impermeável é tudo de bom. Olha só o solado dela, que legal. Quer ajuda aí? Quer que eu segure ele. Olha lá, Tom. Diz, oi, McBooty. Chegaram as botas. Meu, que macio. É que nem esse aqui, super gostoso no pé. Meu, é animal, cara. Que bonito. É bonito, amor. Gostei. A senhora serviu perfeito. Muito bom. É, o meu também ficou perfeitinho, olha, gente. Esse é só ele vão para o calçado do McBooty. A numeração das botas é igual ao calçado normal de tênis. É a mesma numeração, serve perfeito. Perfeito mesmo. Beleza, pessoal? Aqui a gente vai dar uma geral nos produtos da McBooty, que a gente acabou de receber agora. Surpresa. E todos muito legais. muito bacanas. Carla, quer mostrar aqui para a gente alguns detalhes? Vamos lá. As camisetas, elas são mistonadas. Acho bem legal essa pegada ecológica que tem. Bem legal. Por incrível que pareça, não tem cheirinho de malha, tem cheirinho de perfume, de sabonete, não sei o que que é, mas é uma delícia o cheirinho. E a malha é bem macia, né? Muito bom. É bem gostosa. Também curti. Aí aqui a gente tem duas camisetas, essa rede de descanso, que é um material tipo um nylon, mas é extremamente resistente. O que é legal é assim, ocupa, eu não consigo dobrar como veio, vou ter que fazer o curso para aprender a dobrar ela direitinho. Mas ela ocupa um espaço bem pequeno e o legal é que o material seca muito rápido. Se pegar chuva, umidade, um sereno, vem com as fitas, com as cintas que não agridem, não machucam as árvores. Ela é uma cinta especial, aguenta até 150 quilos. Portanto, o Marcelo não pode engordar. Aham, eu, né? Só eu. E tem todo o sistema aqui para aprender, que é bem bacana, que enfim, não machucam. Tem como ser regular e é bem fácil, né? E é super fácil, não tem que ficar amarrando corda, dando um monte de nó. É bem bacana. Para nós vai ser super útil isso aí. Nós íamos levar uma rede comum dessas... É. Que ocupa um espaço enorme e pesadona. Essa aqui é super prática. As meias, essa aqui é as femininas, eu pedi branquinha, também com essa pegada ecológica de respeito ao seu planeta. Deixa eu ver aqui. Ok. Tchan, muito legal. Essa é cano longo e veio uma de... Cano baixo também. Cano baixo também. E são super macias, é uma delícia. Sim, também achei bacana. É bem bacana. Aqui as masculinas, porque eu pedi preta para o Marcelo, porque é o sujão. Daí eu não tenho que ficar isso aí. Nem que sou sujão. Também é cano longo e é de cano baixo. Aí a bota do Marcelo. Que eu posso agora perfeitamente virar astronauta e ir para a Lua, porque é tranquilo. Elas, apesar de super robustas, assim, com travas e tal, ela é especial para trilha, é 100% impermeável. Ela é toda impermeável. Aqui também não tem como entrar água. E o que é legal, que a gente achou bem bacana, deixa eu tirar aqui, é que a palmilha é anatômica. Muito bacana. Então ela tem um desenho bem diferente e é super macio. É uma delícia de calçar. E eu já tive botas nesse estilo. E normalmente elas são muito duras e pesadonas, assim, de usar. Essa surpreendeu pela facilidade, primeiro de tudo, pela facilidade de calçar. Muito fácil de calçar, de tirar. E porque ela é super gostosa no pé. Achei realmente impressionante. É, o lance dessa palmilha faz toda a diferença. Bem confortável. Muito bacana mesmo. Nota 10. E além de ser bonita, né? Sim. Vou filmar aqui. Muito top. Essa aqui é a minha. Eu pedi com cano. Eu não gosto muito de cano alto. Então eu escolhi esse modelo com cano um pouquinho mais baixo. Também do mesmo esquema tem a palmilha anatômica. E também é 100% a prova da água. Então dá pra entrar, fazer trilha em rio. Vou mostrar aqui. Pegar chuva que não vai ter problema. É linda a bota e ela é extremamente... Toda forradinha dentro, ó. E também tem um solado muito legal que pra gente ir pra fazer caminhada, subir, parte de cachoeira, as coisas assim que a gente costuma fazer. O solado é muito top, ó. Muito bacana. Aí a gente ganhou também calçados mais pra uso diário. Então esse aqui todo em camurça. É tudo couro legítimo. Ah, isso é legal. É tudo em couro legítimo. É bem bacana. Da mesma forma também com aquele solado anatômico. Extremamente confortável, quentinho, gostoso. O solado na palmilha é anatômica. Com solado legal também. E linda, né? Leve e bonita. Essas aqui são um pouquinho mais pesadas, mas porque elas são mais robustas de patrinha, né? Também é super legal. Também com a palmilha anatômica. Muito macio. Leve e lindo, né? E muito bonito. Muito bonito. O dia a dia vai ser bem bacana, sim. Bacana. Eu vou usar muito isso. Quando a gente não estiver fazendo trilha, estiver só dentro da Kombi ou passeando, enfim. Um sapato confortável pra usar, né? Direto. E essas sandálias... É papete que eles chamam? Eu não sei. Mas enfim, são sandálias, né? Isso pro verão vai ser prático, né? Pro verão... Pra... Uma hora que você tá querendo... Só vai ir... Vai entrar numa cachoeira, uma coisa assim, não machuca o pé e a água escorre por aqui, é tranquilo. Então é levinho, é gostoso. Super prático. Super prático. E é isso aí. E bem feliz. Ah, e uma coisa que a gente achou super legal, assim, é que as embalagens são todas produzidas com papel... Reciclável. Com papel reciclável. Veio as bolsas... É... Deixa eu pegar uma bolsa lá. Todo material tem essa pegada, né? Ecológica, que eu acho muito bacana. Tem uma consciência ecológica legal. Então esses produtos vieram nas sacolas, que é bem legal, isso aqui vão ser só as nossas sacolas e compra na Kombi. Iba! É, já servem pra isso. Em vez de usar sacola plástica, ó, tem sacola reutilizável. E outra coisa que é bem bacana de falar é que a MacBoot é uma empresa 100% brasileira e a gente, quando entrou em contato com eles, foi uma das coisas que a gente levou em consideração, já que o nosso projeto é Mundo em Verde e Amarelo, né? Dois brasileiros, um lá fora do Macombi, a gente faz questão de usar produtos nacionais. Então isso é bem legal também. E aí, valeu pessoal da MacBoot, muito obrigada aí pela parceria. Valeu! É, porque... Sai, Tomás! Pra aqui é só puxar, né? Não, senão tu arrebenta bem. Peraí que vou pegar a tesoura. Então pega lá, porque eu nunca sei essas coisas. Tomás, você não. A bota não é pra você. Mas eu acho que é pra... São fitas que... São fitas que... Não sei. Servem pra alguma coisa. Ih, eu já vou pra outra. É bom, amor, assim tu vai ficar mais alto. Dá pra assumir o referência com isso aqui. Dá, né? Massa, né? Olha só! Cara, parece que... Ai, que máximo! Posso, pode. Ai, que máximo! Você pode ir pra lua! Ai, que incrível! Gente, que legal! Praticamente uma cena normal. Olha que chão! Eu acabei de experimentar eles... Não chacoalha também. Você não é chutar meu cachorro! Eu não tenho que poder compreender O coração que paga tudo sem sens Eu sei...